Olá, o TVL Cultura está começando. Nas entrevistas de hoje, convidados especiais, como sempre, eu converso com Geislon Rodrigues, que fala de sua obra, o livro Bernard Scheidmantel. E também, com a realeza da Oktoberfest 2018, a Rainha e as Princesas. O naturalista Fritz Müller, importante figura na história da colônia Blumenau, na sua coluna do Blumenauer Zeitung, descreveu Scheidmantel como um dos seus espíritos mais importantes que conheceu. História, litografia, arte, é isso que Geislon Tiago Rodrigues traz para a atualidade com o seu livro Bernard Scheidmantel, a obra de um propagandista alemão na colônia Blumenau. E, claro, que Geislon vai contar toda essa história para a gente, como foi a pesquisa desse livro. Olá, tudo bem, Geislon? Tudo bem, Laide? Seja muito bem-vindo ao TVL Cultura. Muito obrigado. Olá, os telespectadores do TVL Cultura. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse ilustre alemão que adotou Blumenau como sua cidade para viver e prosperar, né? Realmente. Geislon, como que foi essa busca, essa pesquisa para montar esse livro que é tão bonito? Depois a gente também vai mostrando aí todas as imagens, né? Todas, não, mas algumas imagens. Claro. Então, Laide, eu conheci os trabalhos do Bernard em 2006, quando eu estava fazendo TCC para a faculdade de publicidade e o meu trabalho era um comparativo entre os rotos de cerveja das primeiras cervejarias da colônia Blumenau para os dias atuais. Comparando os elementos, o tipo da escrita, os desenhos que eram usados para o convencimento para o público, acaba consumindo esse produto, né? Sim. E foi nesse ano, foi nessa pesquisa que eu descobri um portfólio riquíssimo com o material do Bernard no arquivo histórico de Blumenau. Um portfólio que ele mesmo criou em 1876, então ele já foi um visionário na época, deixando um álbum com as obras feitas por ele durante a vida, né? E quando eu tive acesso a esse material, eu pensei, um dia as pessoas precisam conhecer esse material do Chey de Mantel, porque as pessoas que conhecem o Chey de Mantel em Blumenau hoje conhecem ele, a grande maioria, por ser só o criador do jornal Imigrantes. E essa parte dele ser um exime desenhista, poucas pessoas conhecem. Então, acho que seria importante apresentar esse outro lado do Chey de Mantel que as pessoas não conhecem. Sim, ele nasceu em 1834, mas veio para o Brasil já em 1859 e aqui construiu o restante da sua história. Afinal, quando ele veio, ele tinha os 25 anos? Isso. Isso. Ele nasceu em 1834, veio em 1859, então ele chegou em Blumenau nove anos depois da fundação da colônia. Ou seja, não tinha nada aqui ainda. Ele já veio formado litógrafo da Alemanha, só que chegou aqui com uma Blumenau diferente do que eles imaginavam, ele, os pais e mais o irmão chegaram em Blumenau e tiveram que trabalhar na lavoura. Então, até 1876 ele trabalhou na lavoura com os pais e daí por diante ele começou a se dedicar ao que ele estudou na Alemanha e começou a desenhar rotos para empresas que já existiam em Blumenau, já em 1876 já era um município que já estava em franca expansão, então ele pôde colocar em prática o que ele estudou e aprendeu de fato em Blumenau, né? E aí ficou também marcado na história. Litografia, para quem ainda não sabe o que é, explica para nós. Litografia existe até hoje. Hoje em dia ela é feita em metal ou em plástico, mas antigamente era feita em pedra calcária. É uma chapa de pedra, você faz um desenho na chapa com alguma tinta gordurosa, uma tinta pastel, alguma coisa parecida com isso, né? Você desenha, depois que o desenho está pronto, que secou, derrama ácido em cima dessa pedra. O ácido vai corroer ao redor do desenho e onde ficou o desenho fica uma espécie de carimbo, fica com o relevo. Aí você passa a tinta nesse relevo, aplica o papel em cima e prensa com uma prensa, né? Dessas meio artesanais mesmo. E isso era feito para cada camada de cor. Se era preto, tinha que prensar o preto, tinha que prensar se era vermelho ou vermelho e assim por diante. Então, além de ser um processo de extrema dificuldade, de ser extremo dificultoso para ser feito, a pessoa tinha que saber desenhar e saber manusear esses equipamentos. Sim, bem difícil. É, bem difícil. E depois de pronto o desenho, como a pedra tinha uns 10 centímetros de espessura, você podia usar ela por muito tempo. Aí você pegava uma outra pedra calcária, passava areia por cima e fazia movimentos circulares para apagar o desenho. Aí ia comendo a pedra, apagava o desenho e aí a pedra estava pronta para ser usada de novo. Assim era a litografia na pedra. Muito inteligente, né? Numa época que não tinha quase material, ousar. Com certeza. Era bem rudimentar. A gente, eu comecei lendo um trechinho de Fritz Müller falando que ele era muito importante. A gente está vendo pelo que você está contando que ele realmente era muito importante. Deixou vários feitos, né? E também vários rótulos, vários desenhos para agora que são desenhos praticamente atuais. Sim. Como que era essa amizade aí do Fritz Müller com o Bernardo? Então, o Fritz Müller, quando o Bernardo resolveu abrir o jornal, o segundo jornal de Blumenau, que era o Der Imigrantes. Já existia o Blumenau Erzaito. Nesse jornal, o Fritz Müller, ele era colunista. Então, eles, de certa forma, tinham um pouco de rixa. O que a gente pesquisou é que eles realmente eram inimigos de pensamento, não inimigos ao extremo, né? Então, não concordavam com os pensamentos. Cada um com o seu e cada um defendendo o seu. E foi justamente por isso que surgiu o jornal Imigrantes. Que ele não concordava com o que era imposto na colônia Blumenau na época e ele quis trazer um contraponto para o município. Então, no início, eles estavam em lados opostos, cada um com o seu jornal. E durante os anos foram se tornando amigos. Acho que as ideias começaram a bater uma com a outra, né? A gente falando, né? Assim. E no período final do jornal Imigrantes, o Fritz Müller já era colunista do jornal do Scheidemantel. Então, ele saiu do Blumenau Erzaito, onde ele era colunista, para se tornar colunista no jornal do Bernard Scheidemantel. E ele descreve nessa nota, essa nota inicial que você deu. Ele descreveu no Blumenau Erzaito no dia da morte do Scheidemantel. Que foi uma das pessoas, um dos espíritos mais fortes e mais inteligentes que ele conheceu na vida. Então, se tornaram grandes amigos ao longo dos anos. E eu acho que, por se tornarem amigos, isso demonstra que o Bernard era sensato. E o que ele colocava diante a população, realmente era buscando sempre o melhor para a comunidade, sempre esperando um pouco a mais do que podia ser exigida a colônia Blumenau. De fato, era um cara preocupado com o entorno onde ele estava inserido. E à frente do seu tempo também, né? Totalmente à frente do seu tempo. No livro eu cito que ele morreu em 1908. Então, desde 1888, acredito, isso é uma suposição minha, eu acredito que ele tenha começado a fazer essas anotações a partir da enchente de 1888, que foi a maior enchente de Blumenau. De 1888 a 1908, ele fez todas as anotações meteorológicas de Blumenau. Todos os dias. Temperatura, se tinha sol, se choveu, se choveu quantos milímetros, nebulosidade. Então, é um material riquíssimo que a gente tem no arquivo histórico sobre como era o tempo nos últimos 20 anos de vida dele. Então, a gente já consegue entender um pouco do nosso tempo, do nosso clima, estudando um pouco essas anotações feitas pelo Shard Mantle até 1908. Rapidamente, tem algum projeto já a respeito disso para vir por aí? Projeto de um próximo... Um livro? Tem, tem um projeto que, inclusive, um dia depois do lançamento, que aconteceu em abril, eu já comecei a fazer pesquisa do próximo assunto para esse próximo livro, que é uma história bem bacana. no aniversário de Blumenau que aconteceu, então, eu estou ainda em fase de pesquisa, né? A gente não sabe onde pode chegar com essas pesquisas, mas acho que vai ter um material bem bacana para publicar. Aguardamos, então, novidades. Seja divulgado aqui na TV Legislativa. Com certeza. Um pouquinho do livro. Aqui, a gente tem desenhos, bebidas, o capítulo 13 é têxtil, charutos, manteiga e diversos. Então, retratando tudo isso, já conta um pouco da história daquela época. Me chamou a atenção um pouquinho nas bebidas e nos charutos, que foi o símbolo da mulher estampada. Exatamente. Por que é disso? Eu não cheguei a um ponto comum, mas eu acredito que na parte de charutos, é pelo fato de ser um produto mais requintado, de um público mais selecionado. A gente pode notar nos rótulos de charutos que são mulheres bem vestidas, com o cabelo bem arrumado, com enfeites no cabelo. São mulheres que passam a ideia de classe, de ser algum produto de primeira classe, de primeira linha. E nas cervejas, a gente nota que o uso da figura da mulher é uma mulher mais do dia a dia, que a gente pode chamar. Ela, como você citou antes, vestida de camponesa, com o cabelo amarrado, segurando um caneco de chope, então as pessoas que viam esse rótulo, a pessoa sabia que era ela, poderia ser ela tomando aquele chope, poderia ser ela, se for uma pessoa de alta classe, consumindo aquele charuto. Uma certa identificação. Uma certa identificação, assim como os homens também no rótulo de cerveja, nos rótulos, eles aparecem também todos os homens parrudos, fortes, que isso na época era a saúde, né? Não, o cara é forte, é parrudo, é saudável, pode tomar um chope com tranquilidade. Então, eles retratam as pessoas dessa época, né? Os rótulos demonstram a realidade dessa época, né? Que esse era o mote dos desenhos do Chá e de Mantel. Gêislon, a gente está nos nossos últimos minutos aqui, o tempo é curto para falar de tanta coisa boa, mas tem uma exposição agora, neste mês, na Vila Itaupava, é isso? Exatamente. Agora, no dia 15 de maio, começa uma exposição no Centro Cultural da Vila Itaupava, são banners com materiais impressos do Chá e de Mantel, rótulos, fotografias, desenhos, de forma ampliada, né? Foi feito de forma ampliada para as pessoas poderem olhar com mais detalhe para cada desenho e conhecer um pouco mais do trabalho do Chá e de Mantel. E junto com essa exposição, o livro vai estar lá também para a pessoa poder folhear, se quiser pode ler. O importante é as pessoas irem visitar a exposição e conhecer um pouco mais desse ilustre blumenauense, a gente pode chamar assim, né? Com certeza. Para quem quiser, ficou curioso, quero adquirir, enfim, também teve o apoio aí do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Mas ele também está à venda. Isso. Então, Lady, só para ressaltar essa importância de a gente citar o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, eu bato nessa tecla e reforço, que é uma importante ferramenta que Blumenau tem para difundir a cultura. Hoje, qualquer pessoa que tenha uma ideia, um projeto, pesquisou sobre a vida de alguém, conversou com o avô, o avô falou da história de alguém que conheceu em Blumenau e que acha que possa ser um assunto interessante para Blumenau, tem que aproveitar essas ferramentas disponíveis, né? A gente tem isso para ser usado, né? Blumenau é uma cidade que leva a cultura a sério. As pessoas que estão envolvidas à frente de toda essa parte cultural são pessoas que realmente pensam no coletivo. Então, se você tem um projeto, aproveita esse Fundo Municipal de Apoio à Cultura, escreve o projeto, vê certinho como funciona, faz todo o desenvolvimento do projeto e daí você também pode publicar um livro, pode escrever, pode fazer um documentário, pode gravar um CD. Isso são para todas, pode fazer uma peça de teatro, são para várias áreas da cultura, né? E o livro está à venda na livraria Blue Livro, do Shopping Parque Europeu. Certo. E pela internet, né? Para o Brasil inteiro, quem quiser adquirir é só entrar no site da Blue Livro, que ele está disponível para venda também por lá. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, por passar um pouquinho dessa tua pesquisa, desse teu conhecimento aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade, Laide. Muito obrigado a todos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Obrigado. 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Uma entrevista mais que especial Estou aqui no meio da realeza Da realeza da Oktoberfest 2018 Três mulheres lindas que representam as mulheres de Blumenau E da Oktoberfest Eu converso agora com a rainha Caroline Gerker Também a primeira princesa Daniele Provesi E a segunda princesa Daniele Kirsten Tudo bem meninas, tudo bem realeza, rainha, princesas Como que vocês estão se sentindo agora como rainha e princesas? Tudo bem? O nome de cada uma, a idade também aqui para os nossos telespectadores Muito boa tarde, é um prazer estar aqui Eu sou Caroline Gerker, rainha da 35º Oktoberfest Boa tarde, meu nome é Daniela Eu sou a primeira princesa da Oktoberfest Boa tarde, eu sou Daniele Kirsten Ela tem 24 anos e segunda princesa da Oktoberfest Para cada uma, o porquê que vocês escolheram ser princesas, rainhas Carregar na verdade uma coroa e representar a Blumenau? Acredito que é o respeito e a nossa ligação com a Oktoberfest desde pequenas De viver nessa cidade que respira a tradição, a cultura dessa festa Então penso que de uma maneira muito especial nós quisemos representá-la Pelo fato de estarmos diretamente envolvidas com a Oktoberfest desde sempre O que nos faz querer fazer parte da realeza é o amor que a gente sente pela festa É o amor pela tradição, isso ajuda totalmente e é o que nos move nisso E é de fato a família, a nossa família que trazia a gente quando pequena para cá Então isso já está no nosso sangue, na nossa casa Então isso para a gente é muito especial E é um prazer imenso, uma paixão enorme poder participar disso e representar a nossa festa Uma pergunta, um assunto um pouquinho incômodo Mas houve um impasse aí no concurso que temos que falar, infelizmente Para até ficar um pouquinho mais claro para o nosso telespectador O concurso anterior ele foi em outubro, mas foi anulado por decisão judicial Qual é a colocação, análise de vocês nesse caso? Foi uma situação um pouco delicada, de fato, para todas as envolvidas Não só para nós como realeza, mas partindo do princípio de que foi uma decisão judicial Ela tem que ser cumprida Então desde o primeiro momento nós estivemos dispostas a participar novamente Para que tudo ficasse esclarecido Então o sentimento que nós três temos agora, falo de uma maneira geral É que nós estamos aliviadas Porque tudo foi resolvido diante da lei E acredito que está tudo muito claro agora E a gente pode continuar trabalhando, realizando nossos eventos Cumprindo nossa agenda, como a gente vinha fazendo até então E já aproveitando, falando em agenda Então, agenda até outubro, até a nossa Oktoberfest, como que está? É um pouco corrido, já estava bem cheia E agora nós temos mais eventos Semana que vem a gente vai fazer uma viagem E quanto mais perto do Oktober, mais eventos nós temos Poder levar mais um pouquinho a nossa festa por aí E a agenda em termos de cursos, especializações Para vocês até outubro Até para vocês também representarem aí a Oktoberfest No país e fora do país Nós temos tido bastante apoio, bastante patrocínio De escolas de inglês A gente tem feito cursos de oratória, postura Nesse sentido, na parte mais técnica E também bastante auxílio em relação à saúde A estética, dentista Então a gente tem um apoio muito legal Para levar a nossa imagem para frente E aí representando a nossa festa Vocês, quando criança, adolescente, toda menina Olha, eu quero ser modelo A maioria, pelo menos Vocês já tinham esse sonho De serem as representantes aí De mulheres lindas Que o Blumenau tem mulheres lindas E também representante de uma festa tão grandiosa? Bom, sempre admirei Todas as realezas até então Formadas pelo Oktoberfest E particularmente falando Eu nunca tive nenhum preparo em relação a isso Mas sempre foi um gosto Eu sempre achei muito bonito E muito importante para a Blumenau Então, como realeza Penso que a gente tem que buscar Sempre ser a tradução do nosso povo Da nossa cultura E das coisas que a gente acredita Então, poder representar a Oktoberfest É tentar trazer tudo o que ela tem Para o nosso trio Para que as pessoas possam nos ver E enxergar a Oktoberfest e Blumenau Por nós É isso que eu penso Para a nossa festa E as pessoas realmente enxergam vocês assim Tem mulheres também Adolescentes Que agora olham para vocês E pensam Ai, que lindas Eu quero ser assim Como que vocês Pessoalmente agora Não só falando como realeza Ou representantes Vocês se sentem também Sendo um exemplo Para mulheres No fato de educação No fato de postura E também De delicadeza Porque realeza Mulher também representa Delicadeza como um todo Não só representando a festa Com certeza É uma responsabilidade Uma carga muito grande Que a gente leva Não é só O peso da coroa Ele é bem grande As pessoas Elas A gente tem muito auxílio Para poder realmente Mostrar essa parte boa Essa parte bonita Que realmente Poder mostrar A beleza da nossa festa Demonstrar todas essas partes legais Mas é um peso bem grande A responsabilidade De mostrar a beleza Maravilha Bom Antes ainda de vocês Fazer um convite Para a Oktoberfest 2018 Nós mulheres Sempre que tem uma festa A gente se arruma Coloca o vestido Coloca o salto alto De preferência Dependendo do lugar Mas geralmente É o salto alto E agora São aí 20 dias de festa Tem mais ainda Atrações E festividades E eventos No decorrer desse mês Antes e depois E a preparação Física E os sapatos Quando apertar E a bolha Quando sair no pé É bem pessoal Mas é justamente Para saber Que também Vocês são reais É isso sim A gente já fez um teste Na Zomerfest Foram dois dias por semana Em janeiro E a gente já sentiu Como é que funciona O vestido pesado A coroa O sapato apertando no pé Mas é gostoso também A gente sempre se dedica Bastante Quando é uma festa Nossa particular Para ir passear com a família Ou enfim Numa festa à noite E aqui não é muito diferente São horas de preparo Antes Mas a gente tem que Também cuidar muito Da nossa saúde Então a gente não pode esquecer De descansar bastante De ter uma alimentação saudável Então nisso A gente tem bastante apoio também A gente é cobrada Sobre isso Não no sentido Assim de pressionada Mas de Poder a gente mostrar Depois Como é que A gente se A gente consegue Dar o nosso melhor Em tanto tempo de festa Porque é Puxado sim Mas é gostoso E eu acho que Essa autover aí Vai ser um Um evento Bem Bem De bastante responsabilidade Mas a gente vai conseguir Mostrar aí O nosso sorriso A nossa festa Para todo mundo Bem prazeroso Muita água então Hidratação Cuidar da pele Frutinhas E dormir né Também meninas Depois da festa Um convite então De vocês Para a Oktoberfest 2018 E para as várias atrações Que teremos esse ano Gastronomia Bebida Muita festa E gente bonita Convidamos todos vocês Que venham prestigiar A nossa Oktober Que começa dia 3 de outubro Esse ano Se estende até o dia 21 Neu e as princesas Estamos esperando você Para se divertir bastante Dançar Ver a nossa tradição Nossa culinária E aguardamos vocês Com muito carinho aqui Muito obrigada Muito obrigada Meninas As danes Que em off Já me deixaram falar sim As danes Princesas E a rainha E a rainha também Caroline Muito obrigada Por contar um pouquinho Da história de vocês Para nós E por mostrar Que realmente A gente está sendo Muito bem representado No Brasil E fora dele Obrigada A gente vai terminando Então por aqui Essa entrevista Muito obrigada Pela audiência Até agora Fiquem todos com Deus E até o próximo programa E até o próximo programa